Ei, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma surpresa para a mamãe. Domingo é o dia das mães e nós vamos preparar uma surpresa bem legal para a mamãe. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer este cartão. Vai ser muito legal. Prestem atenção. Então, agora, passo um. Você deverá pegar a folha branca e nós vamos dobrar a folha ao meio. Você deverá juntar pontinha com pontinha. Passe bem a mão aqui embaixo. Em seguida, você deverá pegar a régua e você vai passar um traço colorido com a régua. Você pode usar a cor que você quiser. Em seguida, você dobrará formando um retângulo menor. Cuidado para não dobrar aqui. Coloque a régua novamente. Aqui vai ser a largura da régua. Marque um pontinho. E em seguida, você vai dar uma inclinadinha na régua. Formando como se fosse um triângulo. Passe novamente outro traço. Agora, você pegue a tesoura e recorte. Formando assim o seu vazinho. Então, passo dois. Você deverá pegar a folha vermelha. Se você não tiver a folha vermelha, você pegue uma folha branca. Pegue um lápis de cera e vá colorindo com bastante força. De um lado e do outro. Após você colorir, você dobra ao meio e dobra mais uma vez. Em seguida, você vai pegar um retalho de papel e vai dobrar ao meio. Nós vamos fazer uma gotinha. Este retalho tem mais ou menos quatro dedinhos. Nós vamos formar como se fosse um círculo. Mas ele deverá ter uma pontinha. Como uma folhinha de árvore. Observem a pontinha. Você vai abrir. Olha, não é bem o círculo. Tem a pontinha. Este é o molde das pétalas da tulipa. Pegue o lápis de escrever. E faça o desenho. Nós vamos precisar de nove pétalas. Em seguida, pegue a tesoura e corte as pétalas. Agora que as pétalas já estão cortadas, nós vamos montar a nossa tulipa. Você vai pegar o palitinho que você tem em sua casa e vão pegar três pétalas. Dobre ao meio duas. A terceira, você vai passar um pouquinho de cola. Do lado direito. E um pouquinho do lado esquerdo. E vai colar a folhinha com a pontinha para cima. Vamos formar as três tulipas. Já montei três. Agora, você vai colar no palitinho. O palitinho, você poderá colorir com lápis de cera verde ou encapar com o durex colorido. Em seguida, é só colar a tulipa. Está pronta a nossa tulipa. Agora, você deverá pegar o cartão que já está recortado e você vai abrir. Do lado de cima, você vai colar as tulipas. São três. Então, você vai colar os três palitinhos. Formando assim as três tulipas. Agora, já está colado. Você deverá abrir. Olha como ficou. Na parte inferior, você escreverá uma frase para a mamãe. Você pode escolher o recadinho para a mamãe. É importante que, ao final, você escreva o seu nome e coloque a data. Domingo, será 10 de maio de 2020. 10 de 5 de 2020. Na parte de fora, você deverá escrever mamãe. Se quiser, escreva o nome da sua mãe embaixo. Olha, estes são os cartões. Este com a folha colorida e este com a folha que já era vermelha. Gostaram? E aí, gostaram da surpresa? Tenho certeza que a mamãe vai gostar muito. Quero pedir a vocês que no domingo vocês deem um abraço bem apertadinho na mamãe. Falem para ela que eu desejo muitas felicidades. Beijos e até a próxima!